e aí galera pela magnânime de volta no canal botando tiririca aqui pra ele olha o que ele tá fazendo não deixa eu mexer na tiririca moço deixa eu mexer na tiririca aqui moço e aí e aí e agora meu garoto tá bom aí tá preso na minha unha tá bom garoto tá bom e aí rapaz tu retoram aí e agora para mais embora tá bom tá bom bora para mais bora solta só volta para o coleiro volta volta para o coleiro moço tá bom mas não é uma volta para o coleiro e aí e para o rapaz galera tá na presa aqui ó bora 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 dar uma caçadinha aí galera vamos dar uma volta tudo isso aqui ó a terra do meu culpado aqui na goianese e aí ó tudo que tem que olhar cantando aí ó e não dá uma volta nesse aqui tudinho tá bom solta é galera deixa eu fechar o vídeo aqui que eu só tô usando uma mão aqui para filmar e a outra para tentar tirar da gaiola aqui e aí e aí